Olá meninos e meninas, vocês que estão aqui no canal hoje, eu vim falar com você sobre um tema que Deus me deu quando eu acordei no meio da madrugada com o celular do Abner despertando pra ele tomar remédio porque pra quem não me acompanha nas redes sociais, não sabe que o Abner levou um tiro de pentebol no olho e se machucou, foi grave e tal, está tratando com remédios, aí 3 da manhã despertou o alarme né toma tal remédio, daí Deus me deu um tema de vídeo já faz mais de uma semana e eu fui adiando porque é um tema que mexe também comigo, um tema que Deus me deu pra mim e pra vocês porque se ele me deu e disse é no Youtube, é realmente, tem gente passando no mesmo B.O. que eu e a frase que ele me deu foi, resultados dependem de processos e eu tenho ouvido muito algo similar assim em pregações, na minha igreja, no Youtube e eu vejo que realmente Deus está querendo frisar isso nas nossas mentes, sabe? porque estamos numa geração muito imediatista né, que é tudo pra ontem nossa, eu sonho ser Youtuber, é o que eu mais ouço gente, como eu sou Youtuber, eu conheço alguém, adolescente, um jovem Nath, meu sonho ser Youtuber me divulga? Quando eles sabem que eu ganho assim, de 500 a 1.200 reais por mês isso porque eu já tenho um número considerável, eles ficam frustrados, nossa, mas não é igual Felipe Neto que ganha sei lá, meio milhão de reais? Não gente, nem todo mundo ganha dinheiro igual Felipe Neto esses dias atrás deu um pano no Whatsapp, Instagram, Facebook e parou de enviar download, parou de carregar foto, stories e eu vi que ficou um povo desesperado, louco, falei, gente, como pode né, povo está dependente realmente de você enviar uma mensagem e já está lá, tipo, entregue e visto e azul, pronto, tem que ser assim, senão você já fica louco, ansioso e calma, resultados dependem de processos, antes fosse só nas redes sociais né, na vida estamos assim então, as vezes a gente traça metas, traça objetivos e quer que eles aconteçam muito rápido só que tem um processo e nem todo processo tem o mesmo tempo e isso tem encucado a minha cabeça, porque eu estou nos processos aí pra alcançar objetivos e sonhos, isso tem tirado meu sono, sabe? pessoas que estão barrando um pouco meu sonho, atrasando um pouco situações, falta de grana, sei lá, várias coisas, sabe, acontecendo e você fica desesperado, só que se Deus prometeu, ele é fiel pra cumprir a história da bíblia que mais me mostra isso, é a história de Abraão Deus prometeu pra Abraão, Abraão, você será pai de multidões, pai de nações e ele só teve dois filhos, Isaac e Ismael e só um deles era filho da promessa, que era Isaac né Ismael foi um... uma desviada do percurso e ele não viveu pra ver o resultado, ele só viu o começo do processo porque realmente, Abraão é o pai de multidões porque muitas pessoas vieram do que? da descendência dele e pra ser pai de multidões, ele não precisava ele ter mil filhos um filho dele gerou outro, que gerou outro, que gerou outro, gerou outro e todos eles são filhos de Abraão né, no caso então se Deus prometeu, ele vai cumprir Sara era uma idosa, Abraão era idoso, era impossível eles terem filho e Sara, além de ter um filho, amamentou esse filho ou seja, Deus além de cumprir a promessa, deu a provisão isso que me deixa doida Deus não vai apenas cumprir a promessa e realizar a sua meta ele vai te dar provisão pra manter o processo e pra manter também a sua realização então descansa a Bíblia diz que nosso único trabalho é descansar enquanto ele trabalha tá bom? tô falando isso, tô me vendo aqui no visor e colocando na minha cabeça o seu trabalho é descansar, o seu trabalho é descansar vamos ficar mais calmos nos processos? teve uma frase que eu li no Instagram que fala assim ou você aprende no deserto, ou você não sai não tem a possibilidade de você sair sem aprender ou você aprende no deserto, ou você não sai você vai ficar lá até aprender Deus não tem prazer em dar processos longos pra gente aprender antes de ganhar a bênção, não ele quer que você aprenda logo mas por exemplo, tem gente que tá orando pra Deus fazer ele prosperar, ser rico mas o bicho ganha mil reais e deve dois mil você acha que Deus vai prosperar? você acha que Deus vai confiar? der mil pra quem não sabe, desamil então, é um processo aprenda Deus tá te ensinando de várias formas através de pessoas através de um monte de coisa para de pular os processos processos são importantes Jesus começou o ministério dele com 30 anos, certo? e terminou com 33, né? 3 anos de ministério olha o processo foram 30 anos de processo pra Jesus que é Deus Jesus que é mano, era Jesus ele precisou de um processo ele já não nasceu e desde criança foi o rei dos judeus ele já não veio adulto não ele nasceu ele podia muito bem ter vindo adulto, né? não, mas Deus fez questão que ele nascesse vivesse um processo de 0 a 30 anos pra depois exercer seu ministério então foca no processo fé no processo que eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar quando você chegar na sua meta no seu sonho no seu objetivo Deus ele quer te ensinar no processo teve uma palavra que eu ouvi de um pastor eu acho que foi o Anderson Silva que disse assim teve a terra prometida não teve? de Moisés Moisés não entrou na terra prometida mas todo mundo que estava lá na terra prometida era um lugar bom? era um lugar bom era a meta? era o objetivo? era o objetivo desde a saída do Egito mas no processo entre o Egito e a terra prometida Canaã teve mar vermelho abrindo teve maná do céu teve coluna de fogo teve gente teve sandália que não gasta roupa que não gasta teve tudo isso no processo no processo também tem milagre no processo também tem a mão de Deus no processo também tem Deus carregando no colo não foque apenas na chegada foque também no processo na caminhada Deus ele quer fazer algo na sua vida não apenas quando você alcançar o objetivo mas no trajeto até ele também tá bom? tá me ouvindo Nathalie? tá me ouvindo você? então comenta aqui embaixo foca no processo vamos focar no processo gente porque quando a gente menos esperar vai chegar o objetivo e a gente vai cantar o hino da vitória amém? então é isso muito obrigada por ter visto esse vídeo não se esquece se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo dá aqui ó um like pra nós ficarmos motivados que estamos voltando com tudo pra esse canal viu? tava parado por causa de um processo de um sonho que tá se realizando mas em breve poderemos contar tudo pra vocês tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau